Música Em direção a Maringá e um Ninho que sofreu um acidente na minha frente Aí apareceu esse carro branco, a gente não sabe precisar a que velocidade ele vinha E bateu de frente com o Uno, em direção a Maringá E o Uno rodou e bateu no meu carro O senhor estava, quem estava no carro do senhor? Estava eu, a família toda, eu, minha esposa e os três filhos Ia levando eles para fazer o Enem E o carro do acidente também estava levando o pessoal para fazer o Enem Fugiu em uma velocidade de 90, 100 por hora mais ou menos aqui na subida Aí de repente apareceu esse veículo aí, bateu de frente com ele Ele rodou e bateu de frente comigo Frente com frente na verdade O senhor disse que levantou um poeirão, na hora que o senhor viu, estavam os carros espalhados Nossa, sumiu a pista, não dava para ver pelo poeirão, pelo vapor que saiu Só apareceu aquele carro saindo para a esquerda, a gente saiu para a direita Só que infelizmente esse carro já vinha rodando Bateu na frente do meu veículo Qual foi a sensação do senhor quando desceu do veículo e viu ali a cena? Eu tenho que pedir a Deus porque a gente viu a morte bem pertinho Mas Deus achou que não era a nossa hora de ir Porque tinha tudo para acontecer um acidente bem trágico, com muita morte Nós estávamos em cinco no carro, o outro carro com cinco e o rapaz sozinho no outro veículo Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente Eu tenho que pedir a gente, eu tenho que pedir a gente